Lei que informa parturientes sobre serviços de acompanhamento é sancionada pelo Executivo. A Lei 456 de 2022, que fixa placas e também distribui informativos sobre o direito a acompanhantes a mulheres em trabalho de parto, já está em vigor aqui na cidade de São Paulo. Autoria da vereadora Silvia da bancada feminista do PSOL, o texto aprovado em plenário no final do ano passado vale para todos os equipamentos públicos de saúde do município. Na verdade, esta lei reforça uma legislação federal, conhecida como a Lei da Parturiente, que garante, portanto, a presença de uma pessoa durante todo o trabalho de parto. A parlamentar justifica que há casos de abuso e violência e, por isso, a necessidade de uma outra pessoa durante todo este processo. Bom, informações sobre as legislações que estão em tramitação aqui na Câmara Municipal, bem como já aquelas aprovadas em plenário e, claro, as sancionadas pelo Executivo, você acompanha no portal da Câmara Municipal de São Paulo, acessando sãopaulo.sp.legi.br. A Câmara Municipal de São Paulo